Aquela dica de produzir de tudo um pouco pode ser um segredo para se dar bem no campo. Você vai conhecer agora uma família do município de Rodeio. A família Hersen, que vive nesta propriedade à margem da BR-470, no município de Rodeio, no Vale do Itajaí, conseguiu construir um verdadeiro paraíso que não faz parte de nenhum roteiro turístico. Mas faz muita gente dar aquela paradinha sem nem mesmo ter placa de identificação. E precisa? Acho que não, né? Uma pequena propriedade rural sustentável que faz com que os jovens pensem em ficar na agricultura porque veem nos pais um exemplo a ser seguido. Oito anos até hoje, com 60 anos, ainda estou trabalhando nisso e com muito prazer. Os parreirais de uva que dão água na boca chamam a atenção. Mas variedade é o que não falta por aqui. A propriedade também tem caixas e caixas de abelhas das mais variadas espécies. Vaquinhas de leite, tangerina de todo tipo, aipim, abóbora e milho verde. Um total de 30 hectares divididos em cinco terrenos. Todo esse amor pela agricultura começou anos atrás, quando o seu hold ainda era criança. O avô, que amava as abelhas, faleceu, deixando 112 caixas de abelha como herança. Anos depois, o seu hold tomou a frente do negócio e, aos 20 e poucos anos, dobrou a produção. Comecei a vender o mel. O mel de abelha me deu o primeiro dinheiro que eu ganhei, que era dinheiro meu, do meu trabalho. E depois disso ali eu continuei. E até dobrar cada vez mais, chegar a 100 caixas, passar de 100 caixas e chegar até 300, 300 e poucas caixas. É, são mais de 50 anos aprendendo, testando e trabalhando muito na agricultura. Dedicação que vem de berço. Desde cedo era ele quem ajudava o pai na roça. Plantio de arroz, gado de leite, verduras, milho verde. O serviço nas abelhas, na agricultura, geralmente era só os domingos à tarde e nas horas de folga, quando sobrava um tempinho. Aí eu trabalhava nas abelhas. Mas sempre sobrava um tempinho para se dedicar ao que ele realmente gostava. A vida do agricultor sempre foi desafiadora, já que a responsabilidade do trabalho era com ele. Mas soube fazer dos desafios uma forma de crescimento. O meu pai não podia mais, aí eu toquei o arroz, a parte de verdura, hortaliça, plantava aí de tudo, quanto era tipo de hortaliça para conservas. E foi nessa produção que o seu hold deu uma reviravolta gigantesca na forma de produção. Isso há 25 anos. Desanimado com o preço das hortaliças na época, ele decidiu buscar melhorias para a propriedade. As uvas produzidas em Ibirama encantaram os olhos do agricultor. Olha para a Maria, vamos plantar uva porque é uma coisa que é muito bonita e eu acredito que tem bastante retorno. Aí a gente iniciou o plantio da uva, mas sem conhecimento nenhum. Então ele foi fazer uns cursos com a prefeitura e de lá ele se admirou por causa da uva. E daí então ele chegou em casa e disse, olha, eu acho que a minha ideia é de fazer um pareiral de uva. Esse foi o começo dele, a gente que fizemos. O casal foi pioneiro na produção na região. Hoje são 5 mil pés de uva do tipo Niágara rosada, mas no início eram apenas 800 pés, mantendo todo o restante das culturas, já que a dona Maria, além de agricultora, também trabalhava como costureira. Eu ajudei no final de semana e às vezes quando a gente tinha férias, feriados, aí eu ajudava sempre ele na roça. De manhã, eu trabalhava no segundo turno, daí de manhã eu ajudava ele também. Com a dona Maria se aposentando, com a ajuda das duas filhas que também trabalham fora durante o dia e do genro que faz questão de ajudar mesmo com outros dois empregos, há cinco anos a família decidiu abandonar de vez o plantio do arroz e aumentar a produção de uva. Nos tempos de colheita, como agora, são colhidos uma média de 2 mil quilos de uva por dia. E são distribuídos para uma rede de supermercados da região e também para o SEASA. Todas as minhas ideias, elas nunca foram contra, sempre foram apoiando e me ajudando. E hoje isso ali é uma grande força para mim também, que até eu possa já trabalhar pouco menos, porque eles estão me ajudando nisso ali também. Sempre ajudaram e acredito que vão continuar me ajudando ainda. É, folga realmente não é uma palavra muito conhecida por aqui. Mas a família Hersen também nem faz questão, já que o esforço tem valido a pena. Tem meses que a gente até tem um pouco de folga, né? Mas tem meses que é bem puxado. Porque daí vai entrar uva em julho, fim de julho para agosto, daí tem que ser a bondagem dela, tudo. E depois vem as abelhas. Valeu a pena. Na verdade, eu gosto de trabalhar com isso aí. Pessoas de fora que a gente nunca viu, faz novas amizades, tudo ajuda ali a melhorar a coisa. Entre a nova e a antiga geração, a ideia é uma só. Melhorar a produção, o consumo e buscar na agricultura um futuro melhor para a família. Eu acho que pode ainda melhorar muito, sabe? Tem tudo para dar ainda mais certo.